Olha, o filho da medusa! Olhe pra mim de novo, que eu te transformo em pedra! Atenção alunos, essa daqui é a nova aluna Júlia, pode se sentar do lado do Rian. Não olhe nos meus olhos, você não quer virar pedra, né? Eu sou cega e inteligente. Você é o filho da medusa? Todo mundo tem medo de você aqui? Meio que sim, na verdade é que... Foi mal, já tenho que ir. Mas então, me conta, tem alguma possibilidade de você voltar a enxergar? Eu sofri um acidente muito grave quando era criança e não tem como eu voltar a enxergar. Desculpa, eu não devia ter perguntado isso. Não, não tem problema não. Ai, Rian, você é muito divertido. Mas agora eu já tenho que ir. Tchau. Tchau. Nossa, já tá tarde, será que a Júlia vem hoje? Rian, eu fiz uma cirurgia e voltei a enxergar, tô muito feliz que agora eu posso te ver. E por que você tá ainda olhando pra mim? Rian, eu preciso te contar uma coisa que você não sabe de mim.